Bom dia, estou aqui com Ricardo Silva. Boa tarde. E, portanto, como hoje estamos aqui no espaço de Anviches, na área de modelagem. O hobby da modelagem, algo é uma coisa que, ao menos, na área de figuras japonesas? Como é que começou? É assim, eu vou ser muito sincero, eu faço este tipo de modelismo há oito anos, qualquer coisa, há mais ou menos oito anos, eu descobri isto aqui, isto mesmo, de uma série japonesa chamada Ganta. Eu descobri a série através de conversas com amigos, porque eu sou, normalmente, de mergas e de bombas e tudo o que tenho a ver com este tipo de coisas. Estava em conversa comigo e ele disse, olha, tens de ver Ganta, porque aquilo é engraçado e tu gostas. E eu cheguei a casa, fiz uma pequena pesquisa no mundo e fui ver a série, fiz primeiros episódios e gostei. E lá está, através dessa pesquisa, depois também fui me interessante mais e fui encontrando alguns modelos. Eu sempre quis fazer um pouco de modelismo, mesmo de lidar e mesmo qualquer tipo de modelismo fosse de cortar pecinhas e lixar e fazer todo aquele tipo de pintado. E aí surgiu, isso soube neste modelo e passado algumas semanas comprei com o primeiro modelo, que é um bocado irónico, nem sequer a articulação tinha sequer, mas foi com o primeiro modelo e eu estava tudo muito engraçado e está tudo muito engraçado. E é o que eu disse, já foi há oito anos. Nestes oito anos, formei um pequeno grupo, que é o grupo que gostamos aqui, que é a Astray Game. Somos mais ou menos 12 membros. Todos nós temos a paixão do ganho. Todos nós gostamos muito destes modelos. Estes modelos vêm todos do Japão, porque é muito... Existem em Europa, mas os preços são... Alguns são preços críticos, não é sustentável estar a pagar 100 euros. Um modelo assim desta escala, por exemplo, não é sustentável. Se viermos, se mandarmos vir do Japão, custa mais ou menos uns 50 euros. Na Europa pedem-nos mais ou menos 80, talvez. Ou seja, mesmo com o esporte e tudo mais, fica muito mais em conta mandar vir diretamente do Japão. Quanto aos kits em si, eles vêm em várias escalas. É a escala de 1% e 44, que são estes mais pequeninos. É a escala de 1% que são estes maiores, com mais detalhe, com uma frame interior. Uma maior articulação. Depois há aqueles ali atrás, atrás do meu play, que são os 1%. Que se chamam Perfect Crates, que são basicamente recriações muito finais daquilo que se vê na animação. Depois tens estes pequeninos aqui abaixo, que são os SDs. Estes pequeninos, assim... São basicamente versões chíviis dos modelos e que são muito fáceis para quem quer entrar no lobby. Porque são muito acessíveis, montam-se muito rapidamente, nem precisamos de cortar nada. Dá para dar umas pinturas e envolvo o mais possível. E acho que há muito mais que me falara. Os modelos podem ser muito personalizáveis. Eu, por exemplo, há uns dias acabei este modelo. Ele está totalmente botado à mão. E eu tenho de admitir que não sou um grande pintor, mas... Ai meu Deus, já está tudo a cair. Sim, mas como podem ver, dá um trabalho que eu considero decente. Para alguém que não é muito experiente na área, portanto... Não, perdoe-me. Mas é uma pergunta que existe este modelo com o Gabs Fibor, que é haver muitos membros de Gabbal contrafeitos. Como é que se assoram que as pessoas estão a comprar aí? Por acaso, é uma pergunta elegente. É uma pergunta muito pertinente. Porque existe Gabbal contrafeitos. Eu contigo Gabbal porque esta atividade chama-se Gabbal contrafeitos. Existem empresas que produzem isto com trafeitos. São réplicas muito boas algumas. Mas... Normalmente... Eu prefiro comprar sempre da Bandai, que é a empresa que eu não existo. É mais caro. Mas nota-se perfeitamente na qualidade. E nunca eu, pessoalmente, nunca tive uma réplica normal. Mas tu me fazes por aí... A qualidade é sempre um pouco inferior. Apesar de serem réplicas muito fiéis. Mas... Eu posso te perguntar... Tu preferes ter uma réplica e pagás menos? Ou preferes ter uma qualidade superior e pagás um pouco mais? Ah, eu... Irei preferir sempre em relação aos meus modelos porque é o que eu... É o meu hobby, é o meu baixão que eu tenho. Então é algo que eu quero investir no meu tripe. É algo que eu quero que fique bem. Desde que seja só para mim, eu vou mostrar aos outros. Então, pá, eu prefiro sempre... Comprar o original e comprar o... Gastar um pouco mais, mas comprar o original. Apesar de haver réplicas muito boas e algumas das empresas... Algumas até se desconfia. Sejam associados da própria badai nesse sentido. Mas nada muito... Nada a ser muito, com grandes certezas. Mas há essa desconfiança. Mas ... Não por conta, não. Mora de venda. Não. Depois de ver graças e às mais. Quero... Quero... Tanto é bem, mas...